Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Fonte da luz, da luz, origem. As nossas preces escutai, da culpa as trevas expulsando. Com vossa luz nos clareai. Nos protegeu o vosso olhar. De coração vos damos graças, em todo tempo e lugar. Se o pôr do sol nos trouxe às trevas, outro sol fuge e coros cante. E envolve até os próprios anjos, com o seu brilho radiante. Todas as culpas deste dia, apague o Cristo bom e manso. E resplandeça o coração, durante as horas do descanso. Glória a vós, Pai, louvor ao Filho. Poder ao Espírito também. No resplendor do vosso brilho. Rejeis o céu e a terra. Amém. Demos graças ao Senhor, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Somente Ele é que fez grandes maravilhas, porque eterno é seu amor. Ele criou o firmamento com saber, porque eterno é seu amor. Estendeu a terra firme sobre as águas, porque eterno é seu amor. Ele criou os luminários mais brilhantes, porque eterno é seu amor. Criou o sol para o dia presidir, porque eterno é seu amor. Criou a lua e as estrelas para a noite, porque eterno é seu amor. Cuentão do Senhor, Jesus, que eterno é seu amor. Demos glória a Deus, Pai onipotente. E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. Demos graças ao Senhor porque eterno é seu amor. Como são grandes e admiráveis vossas obras Ó Senhor e nosso Deus onipotente Ele feriu os primogênitos do Egito porque eterno é seu amor e tirou do meio deles Israel porque eterno é seu amor com mão forte e com braço estendido porque eterno é seu amor Ele cortou o mar vermelho em duas partes porque eterno é seu amor fez passar no meio dele Israel porque eterno é seu amor e afogou o faraó com suas tropas porque eterno é seu amor Ele guiou pelo deserto o seu povo porque eterno é seu amor e feriu por causa dele grandes reis porque eterno é seu amor reis poderosos porque eterno é seu amor porque eterno é seu amor repartiu a terra deles repartiu a terra deles como herança porque eterno é seu amor com herança Israel com herança Israel seu servidor porque eterno é seu amor de nosso seu povo humilhado recordou-se porque eterno é seu amor de nossos inimigos libertou-nos porque eterno é seu amor a todo ser vivente ele alimenta porque eterno é seu amor demos graças ao Senhor o Deus dos céus porque eterno é seu amor demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos Amém como são grandes e admiráveis vossas obras ó Senhor e nosso Deus onipotente na plenitude dos tempos quis o Pai reunir todas as coisas no Cristo bendito e louvado seja Deus o Pai de Jesus Cristo Senhor nosso que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo com benção espiritual de toda sorte foi em Cristo foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu já bem antes de o mundo ser criado para que fossemos perante a sua face sem mácula e santos pelo amor por livre decisão de sua vontade predestinou-nos através de Jesus Cristo para o louvor e para a glória de sua graça que em seu Filho bem amado nos doou é dele que nós temos redenção dos pecados emissão pelo seu sangue sua graça transbordante e inesgotável Deus derrama sobre nós com abundância de saber e inteligência nos dotando e assim ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade que propuserem seu querer benevolente na plenitude dos tempos realizar o desígnio de em Cristo reunir todas as coisas as da terra e as do céu glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém na plenitude dos tempos quis o Pai reunir todas as coisas no Cristo o Senhor o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais a exemplo do amor que temos por vós que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai no dia da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos oh Senhor suba a vossa presença a minha oração como incenso minhas mãos como oferta da tarde a minha oração como incenso minhas mãos como oferta da tarde a minha oração como incenso 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 ameaça a minha oração e é só incluir E Deus te abençoe a Deus, e Deus te abençoe a Deus, e Deus te abençoe a Deus. Amém. 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 A minha alma vos engrandece eternamente, Senhor meu Deus. Oremos a Jesus Cristo, que nunca abandona os que nele confiam, e digamos humildemente, Senhor Deus, ouve a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, nossa luz, iluminai a vossa igreja, a fim de que ela anuncie a todos os povos o grande mistério da piedade manifestado na vossa encarnação. Senhor Deus, ouve a nossa oração. Protegei os sacerdotes e ministros da vossa igreja, para que, pregando aos outros, sejam também eles fiéis ao vosso serviço. Senhor Deus, ouve a nossa oração. Vós que, pelo vosso sangue, destes a paz ao mundo, afastai o pecado da discórdia e o flagelo da guerra. Senhor Deus, ouve a nossa oração. Dá-lhe a riqueza da vossa graça aos que vivem no matrimônio, para que sejam mais perfeitamente um sinal do mistério de vossa igreja. Senhor Deus, ouve a nossa oração. Concedei a todos os que morreram o perdão dos pecados, a fim de que, por vossa misericórdia, vivam na companhia dos santos. Senhor Deus, ouve a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ficai conosco, Senhor Jesus, porque a tarde cai, e sendo nosso companheiro na estrada, aquecei-nos os corações e reanimai nossa esperança, para vos reconhecermos com os irmãos nas Escrituras e no partir do pão. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Amém.